Pessoas caminham na Ponta Negra para ver, claro, a beleza que está hoje, o ponto turístico, quando de repente sumiu o celular de uma pessoa e ela procurou a polícia militar, que é o Cico Patrulha, que fica ali, eles ficam de bicicleta, patrulhando, caminhando, indo até na praia e circulando ali na área da Ponta Negra. Quando ela chegou e disse, policial, me roubaram, mostra aqui, Mauricinho, lá está ali eles, lá está ali a cabo, e aqui está o sargento, está ali os dois, esses aí são das Cico Patrulhas, eles andam de bicicleta, ficam lá só patrulhando, nós não fomos permitidos gravar lá dentro e também não fomos permitidos mostrar a ninguém. O que acontece? Esses dois imediatamente saíram em busca desse celular. No celular, pelo rastreador, pela localização, encontraram com três indivíduos. Quando fizeram a abordagem, em vez só do celular, encontraram droga, maconha, cocaína e oxi. R$ 101,00 em dinheiro, imediatamente fizeram um patrulhamento ali e encontraram essas drogas, além de mais dois celulares que foram encontrados, que eram vítimas que tinham sido roubadas. Uma já veio buscar o celular, tem mais dois. Você que é vítima lá na Ponta Negra, deste caso, desses três jovens que estavam furtando o celular e vendendo droga ao mesmo tempo, venha ao 19º Distrito Integrado de Polícia, aqui no Santo Agostinho, na cidade da Ponta Negra, que você pode vir aqui resgatar o seu celular. Bem, os policiais estão apresentando a droga e os três indivíduos que estão lá dentro. Nós não fomos autorizados a filmá-los e nem, tampouco, também mostrar a imagem deles. Os policiais disseram que tem que preservar aqui da 19ª Companhia Interativa Comunitária, que é no 10º Distrito Integrado de Polícia, também pediu que a gente não mostrasse. Mas você que foi vítima, pode vir, porque eles estão aqui. A casa para eles caíram. Além de vender as drogas na praia da Ponta Negra, que, segundo o sargento falou, que eles vendem a droga, mas também furtam. Dois saem para roubar, saem para furtar o seu celular. Você que vai na Ponta Negra, muito cuidado. Todo cuidado é pouco, fique sempre atento. Não só o celular, como o bolsa. Com eles foi encontrado relógio, bolsa, dois celulares e também muita droga. Eles estão... Ali está ali, mostra ali, Mauricinho, mostra ali, Mauricinho. Ali está um deles lá, Mauricinho. Mostra, Mauricinho, aquele ali é um deles que está se apresentando nesse momento aqui, dando os dados aqui para o pessoal da delegacia. E estão sendo conduzidos, olha aqui. E ali está um deles. São três. Esse aí é um dos indivíduos que estava vendendo droga e também aproveitando para furtar o celular de quem estava frequentando a Ponta Negra.